A Horizontina está recebendo, nesses dias 30 e 31, o Festival de Filmes Teixeirinha. É uma mostra que traz as obras desse grande ídolo gaúcho que levou a marca gaúcha para o mundo. Pode-se dizer assim. Carlos Peralta é o produtor cultural. Acontece há quanto tempo esse festival? Esse festival foi pensado e organizado pela Teixeirinha Produções, em nome da Margarete Teixeira e a minha produtora, há uns dois anos atrás, quase três, um pouco antes da pandemia. E aí não pudemos realizar, né? E aí lançamos ele em 31 de... 26 de maio do ano passado, em Rolante, a cidade onde ele nasceu. Mas que interessante, né? E aí, no ano passado, foi exibido em 25 municípios. Gaúchos todos? Todos gaúchos, né? E foram em torno de 200 exibições. Tivemos em torno de 12 mil espectadores, o que dá uma média de 50, 60 espectadores por sessão, que é um índice muito bom. Sobretudo levando a localidades onde não é prestigiado por cinema. 90% das cidades não tem uma sala de cinema. E a gente está levando exatamente isso, né? Então, tem todo esse esforço dos municípios, através do secretário Eduardo, da prefeitura, das prefeituras. Nós temos o apoio também da EBS, do Sesc, como parceiro dos institucionais do festival, né? Então, esses tripé, as prefeituras, a EBS e o Sesc, que nos dão o grande suporte para a exibição desse festival. Oportunizando aqueles que assistiram no cinema e na televisão, esses pedaços, a reverem. E, sobretudo, oportunizando aos jovens que ainda não tiveram acesso à obra a ter esse contato. Exatamente isso. Ele é um... eu diria que ele é um festival praticamente muito mais educacional e de resgate social e cultural do que qualquer outra coisa, né? E também destacando os primórdios do cinema brasileiro. Sim, exatamente isso. O vanguardista dele. Por exemplo, amanhã vai encerrar com o filme Coração de Luto, que é um filme que, no ano passado, 55 anos, que foi lançado nos cinemas. 55 anos. Em 67. Imagina que eram aquelas câmeras de ficar na manivela ainda. Isso. Literalmente. Literalmente. E, só para dar uma ideia, o Coração de Luto fez mais de 10 milhões de espectadores na época. Na época. 10 milhões. Tem um outro gaúcho também que destacou no cinema. E esses dois personagens... Era Mazzaropi, né? Mazzaropi. Não, é gaúcho? Não, é paulista. Paulista. Mas ele, juntamente com Mazzaropi, abriram as portas do cinema nacional. Abriram, sem dúvida não. Eu diria, sim, que o Teixeirinha, talvez seja um dos maiores produtores de cinema do Rio Grande do Sul. É o maior, sem dúvida. Sim. E um dos maiores do Brasil. Porque ele, em 15 anos, produziu 12 filmes. Uma média de quase um por ano. Quase um por ano. E sendo que desses 12, 7 foram mais de um milhão de espectadores. Que sucesso. Total, absoluto. Até porque, na época, o cinema era ainda mais de um milhão de experimentado nas praças. Sim, até porque eram... Basicamente as capitais que tinham. Sim, na época, as telas, as grandes coisas e tal. Mas, olha, isso que foi contabilizado. Porque aqui, por exemplo, aqui em Doutor Maurício Cardoso tinha sala de cinema e o pessoal tinha os volantes. Botavam os filmes dentro dos carros e saíam andando, exibindo para o interior todo. E todos eram os filmes do Teixeirinho. E esse festival aqui é um resgate. É um resgate cultural, alcance social, porque ele é gratuito para o público. Foi um pedido da Margareth. É gratuito para o público, para as escolas, para os idosos. Então, ir também para os jovens, para uma nova geração sendo formada aí dentro dessa memória afetiva que é o Teixeirinho, né? Exatamente. Olha que boa parte do Brasil o conhece através da música. Ou seja, ele era multifacetado. Multicultural. Assim, ele é um grande artista, né? Quer dizer, um cara que produziu 12 filmes, compôs mais de mil músicas. Grandes sucessos que estão imortais, que foram regravados por muitos artistas. Querência Amada é um hino nacional. Querência Amada é um hino nacional. É um hino nacional. Gaúcho Passifundo, Coração de Luto, Torgilho Negro, Tropeiro Velho, o Velho Casarão. São grandes sucessos que se tocam hoje em todos os bailes e bailantas. Deixa eu contar uma coisa para o senhor, que aqui no Rio Grande do Sul tem um comportamento nas rádios diferente de outras regiões do Brasil, especialmente no Norte. Lá, a música gauchesca é tocada junto com a música sertaneja Raiz. Sim. E é onde o repertório até hoje roda nas emissoras, principalmente nas madrugadas, ali, de 4 até 8 da manhã, ali, nos programas da tarde também. E tem uma música que ele compôs para a mãe dele, que é fantástica também. Tem o Coração de Luto, né? Coração de Luto. Coração de Luto. É uma música, por incrível que pareça, o Coração de Luto é a música mais executada no mundo. Mais do que os Beatles. Mais que os Beatles? Mais que os Beatles. É o Beatle Gaúcho. É o Beatle Gaúcho. Impressionante. 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 É a mais tocada e executada. Só que no Rio Grande do Sul, todas as rádios tocam Coração de Luto, Tropeiro Velho, Querência Amada. Essa raiz deu uma base para a cultura gaúcha que perpetuar, né? Perpetuar, sem dúvida. Perpetuar. Porque, assim, se tu parar para ver, assim, o sertanejo hoje, os caras que compõem uma música, daqui a dois meses ela não tem mais nada. É descartável, né? Descartável. Obsolescência programada. É. E aí tu vê as músicas do Teixeirinho e estão há 50 anos aí tocando. Clássicos não morrem. Clássicos não morrem. Vamos dar um passinho para cá. Deixa eu convidar também para a nossa roda de conversa. Para cá um pouquinho. Vamos. Vamos chamar o nosso querido secretário Eduardo Maron. Vamos trocar de lado, então. Eduardo Maron. Vou trocar de lado aqui para inserir nessa roda. Eduardo Maron, secretário de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude, um bocado de coisa. A secretaria dele é grande. Deve ter 60% do orçamento municipal. Não diz isso que eu não acredito. Secretário, que iniciativa massa que você está trazendo aqui esse festival para a Horizontina? Como que surgiu a ideia? Como foi o contato? O produtor, o Peralta, nos procurou no ano passado ainda, né? Isso. E lá não estava no nosso orçamento, né? Então, a gente programou para esse ano. A gente conversou com eles, explicou a situação. Conversou também com a ação social, porque o público mais idoso é da ação social, né? Inclusive, a gente tem o Lar Santa Luzia, que estão hoje aqui. Então, os integrantes do Lar estão aqui hoje prestigiando. Então, a gente fez essa parceria, né? Achamos interessante, né? Então, claro que eu não vivi essa época, né? Está podendo viver agora. Estou vivendo agora, entendeu? Então, assim, como é bacana isso, né? Então, os nossos idosos reviver todo esse momento que eles vivenciaram, né? Então, isso eu acho que é muito bacana. A comunidade ganha, a administração ganha com isso tudo. Você falou nos idosos, mas aqui vai ter várias apresentações e vários momentos. Contempla também o público estudantil? Também. Ele é aberto ao público, né? E é gratuito, né? Gratuito. Então, à tarde, a gente pensa que é um bom público também. E à noite, então, ainda vão ter atração da Orquestra de Sopros, aqui da Orzantina, né? Então, antecedendo o filme para recepcionar toda a comunidade. Então, acho que vai ser muito bacana isso, né? A gente está aqui presenciando a primeira sessão. A orquestra apresenta-se à noite aqui, né? À noite, é. Nesse ambiente aqui mesmo, sim. Então, podem vir um pouco mais cedo, né? Às sete horas. Às sete horas. A gente já vão estar aqui tocando, né? Fazendo suas apresentações. É muito bacana mesmo a orquestra, né? Então, um repertório muito variado. Então, é muito bacana. Então, a gente pede aí que a comunidade venha. Eles decidiam, né? É verdade. Esse momento é único, né? É único. Até porque esse festival tem... No ano passado foram quantas cidades? 25 cidades. Esse ano serão quantas? Eu acho que vai ser o dobro. 50 cidades. Ainda assim, são 75. 75 está muito longe das 497 do Rio Grande do Sul. Possivelmente, até concluir lá, vai demorar. Volta aqui. E tem o mestre do Brasil ainda que vai pedir. Ah, está pedindo já. Já está pedindo? Já está pedindo. Já tem previsão de ir além fronteira? Eu acredito que vai ser mais para o final de ano. Por enquanto, vamos ficar... Atender realmente o Rio Grande do Sul. Claro. E tem sido um sucesso em casa. Como que santo de casa faz milagre aqui no Rio Grande do Sul, né? Quando o santo é bom. Quando o santo é bom. Quando o santo é bom. Fica o espaço, então, para o convite. Porque tem hoje à tarde, tem hoje à noite. E amanhã, os três períodos também. Já às 9h30, às 14h30 e às 19h30, né? Sempre aqui nesse ambiente, que é o... Centro Cultural Belas Artes do Rico Vieira Ambros. O Rico Vieira Ambros. Que fica uma rua após a rua do CTG, entrando à direita. Para localizar. Porque o Galdério teve dificuldade de chegar aqui hoje. Na rua do Parandi. Eu vou do Parandi. Atrás da rodoviária também. Vem atrás da rodoviária. É muito fácil aqui. Eu que sou um bobo com os mapas mesmo. Sucesso e parabéns. Obrigado, Lando. Meu querido. É sempre bom estar em iniciativas como essa. É sempre bom. E a gente está destacando aqui para 95.7 FM. E também para o Galdério News. Sucesso. A gente se vê aqui em uma dessas sessões. A gente se vê aqui em uma das sessões. A gente se vê aqui em uma das sessões. A gente se vê aqui em uma das sessões. A gente se vê aqui em uma das sessões. A gente se vê aqui em uma das sessões. A gente se vê aqui em uma das sessões. Obrigado.